Olá, Hypers! Tudo bem com vocês, rapaziada? Mais um acelero aqui no México de Dourados. Hoje o bicho vai pegar Mini Original versus BM Original. Cara, dois carros praticamente aí com o mesmo motor, os 220 Turbo e, cara, diferença somente de peso. Eu tô muito ansioso por esse acelero, esse Mini aqui a gente já acelerou contra ele com o nosso Upstage 3. Ele, o pizinho sai na frente ali, sustenta um tempo e depois ele passa passando. Então, cara, é um carro que tem fôlego, motor 2.0. Então, eu tô muito curioso pra saber o que vai dar versus essa 320 que ele fala que é original. Mas essa 320 aqui, eu já dei um rolê também, o bagulho é insano, anda demais. Cara, parece que anda idêntico a uma Stage 2. Eu já dei NBM Stage 2, tá muito igual. Então, ele também pegou o carro e aí, mano, só de boa? Beleza, Luiz? Ele pegou o carro. Você não sabe se tá ou não com o mapa que você não passou no Dino, né? O máximo Stage 1 vai dar. O máximo Stage 1. Não tem downpipe? Não. Nem escape? Não, nada. Nem downpipe, nem escape. O que que tem no seu Mini, mano? Só filtro e downpipe. Filtro e downpipe? Não tem mapa? Não. Não tem mapa mesmo? Não tem mapa. E aí, William. E aí, William. Tamo junto. Bom, já vai deixando o seu palpite aqui nos comentários quem anda mais. Mini 2.0 ou BM 2.0? Ambos turbos, praticamente aí o mesmo motor. Então, bora pro acelero. Vou fazer o seguinte, pessoal. Vamos sair uma... Eu vou sair a primeira parado, tá? Mas vou ver se eu vou conseguir armar um lautezinho com esse Mini. Depois eu vou sair de 30 por hora, de 60. E depois sair numa de 100 por hora. No final, eu vou passar o carro pro William. Pro William fazer uma saída ali. Pra vocês verem se tem diferença. Porque ele que é o dono do carro tem uma tocada. Já conhece o carro, beleza? Escreva aí, todo dia tem vídeo. Deixa o like pra nós. Bora, parceleiro? Bora. Então é nóis. Partiu. Agora estamos de Mini 2.0. Vai ser Mini 2.0 versus 320.2.0. Vamos fazer a primeira saída parado. Agora estamos de Mini 2.0. Vai ser Mini 2.0. Bora pra primeira saída parado. Tudo certo aí? Na terceira buzinha, tá? Ó. Pera, pera aí. Eu tô te mostrando só, viado. Ó, tipo assim, ó. Ó. Na terceira você sai, tá? Então vamos lá, rapaziada. Nossa. Olha o tanto que essa BMW tá andando, véi. Tirou o pé. O Minizinho tá vibrando bastante. Eu acho que o balanceamento... Olha o freio também. O balanceamento não tá legal. Cara, essa BMW é muito robona, mano. Eu falo pra vocês. Ele fala que essa BMW aí é 100% original. Não tem como. Essa BMW é Stage 2, certeza. No mínimo, Stage 1. Porque eu já andei de BMW 320 Stage 2. Mano, não... É tipo assim, é idêntica essa aqui. Um dia ele encostou... Ele é um inscrito meu, esse menino aí, o Luiz. Ele encostou no encontrinho aqui de Dourados. Primeira vez que eu vim conhecer os inscritos. Dar um rolê. E aí ele lá, todo quietinho. Mano, eu falei, deixa eu dar um rolê então com a sua BMW. Quando eu fui andar... Eu falei, irmão, isso aqui não é original nunca. Nunca. Eu tinha acabado de fazer o vídeo do Up versus a BMW 320 Stage 2. Então, tipo, eu senti que anda a mesma coisa que a BMW que eu fiz. A terceira buzina. Nossa, o tanto que essa BMW dele... Vou tirar o pé. O tanto que essa BMW dele empurra, sai no parado. Ou de 30, 20 por hora. Esse tração traseira é isso que eu falo, cara. Tração traseira é foda. Agora, eu tô curioso pra saber de 50 por hora, 60 por hora ali. E depois pra concluir de 80 por hora. Se ela vai continuar fazendo isso. Vamos lá. Eu vou tentar sair mais de boa, tá descabelando muito o Mini também, peraí Ó, já congelou, tá ligado? Tipo, ele também, olha, parece que o Mini vai buscar de alta Olha que coisa louca Ele tira o pé, só que parece que o Mini de alta vai buscar Então vai ficar muito interessante já rolando de segunda Eu senti que essa tração traseira, mano, não tem boca, é tração traseira Ele empurra demais E o tanto que essa 320 abre já na saída É o que congela depois, tá ligado? Parece que ela não cresce muito depois não Vamos ver agora, vamos tirar a prova de segunda E se caso não der de segunda, a gente vai fazer também Uma saindo a 180 por hora Que é pra ter a certeza qual carro anda depois de final Deixa o like pra nós, se inscreva no canal aí Todo dia tem vídeo, rapaziada Siga lá no Insta, arroba o canal Repiganga Oficial também Vou falar pra ele aqui Agora é a que eu queria ver, é 60 por hora Puta, cortou, velho Ele tá no modo manual agora Nossa 220 Tem um BO aqui O que que aconteceu? Eu vi que ele mudou pra terceira marcha Eu falei, mano, não vai ficar legal isso Porque quando eu pisar no acelerador Ele automaticamente Ele vai Ele automaticamente Ele vai Reduzir Aí nisso vai baixar a cara do carro Dar aquela enrolada O que que eu fiz? Mandei na borboleta Mandei na borboleta Ele cortou, não trocou a marcha Isso aí influenciou também Ele passou Mas você viu bem mais o trabalho? Vamos agora Vou refazer Deixando no modo automático mesmo Ver se dá a diferença Só arrumar mais pra cá Aí, pronto Vai lá, mano Você pode ser aqui do mesmo lado Vai? Vai 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 O que é isso? 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 O que é isso?